Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso canal Comprar Natura Online, a loja Natura com um atendimento diferenciado. A sua consultora digital tem nome, tem sobrenome, fala diretamente com você. Você não gosta de ser atendido assim, de forma diferenciada? Então, escolha sempre o nosso espaço Grazi Cosméticos. Isso mesmo, a gente fala de pessoa para pessoa, atendimento de pessoa para pessoa. Embora a gente viva nesse mundo todo de internet, que a gente não entra muito em contato, aqui você tem esse diferencial. Você tem um atendimento de verdade, feito por pessoas de verdade. Não é só uma propaganda na internet, um link que você clicou sem conhecer o consultor, na verdade. Então, pode clicar no Grazi Cosméticos que você vai ser muito, muito bem atendido. E hoje, passando para parabenizá-los e agradecer muito que hoje é o dia do cliente e não podia ser diferente. Hoje a gente tem um desconto a mais para vocês. Então, olha, siga as instruções, põe tudo no carrinho que você está precisando e usa esse cupom especial para vocês. Então, muito, muito obrigado por escolher o espaço Grazi Cosméticos. Indiquem sempre o espaço Grazi Cosméticos. Se tiver qualquer dúvida, por favor, entre em contato no nosso WhatsApp, 1999-159-2870. Entra em contato também por e-mail, que é o contato arroba grazicosméticos.com.br ou aqui no chat online. Às vezes demora um pouquinho para a gente responder, mas a gente responde. E a gente também agora tem Instagram. A gente vai deixar tudo listado aqui embaixo, que é o Comprar Natura On, que é muito bom, tem muita dica boa. E a gente está aqui esperando vocês. Ah, e tem o Face também, se você quiser conversar a gente com o Face, também tem lá, entre em contato. Então, não tem desculpa para não escolher Grazi Cosméticos. Escolha sempre Grazi Cosméticos. Entrou na rede Natura, viu? Lá que não tem consultor, é a primeira coisa que você faz. Escolha Grazi Cosméticos. Um beijo, um ótimo final de semana. Te vejo no próximo vídeo. Já deixa seu like se você gostou.